Então, vamos fazer um sorteio dia 9, agora de novembro, a partir das 17 horas, ali no João Rodrigues, no Dourado, um sorteio beneficente em prol de Bruno Rafael Cordeiro Correia, para fazer o transplante renal. E ali nós vamos ter vários brindes, mediante sorteio, várias lojas estão participando, como temos, Toninho, cartelinhas para vendido em vários pontos da cidade, seria no Alto Posto Carreira, Mandaraí, Alto Posto do Luizão, na Rua Jorge Tibriçá. Temos também com a Letícia, lá no Azul Futigami, temos com a Lizíria, aqui nos Aulas do Sumaré, uma grande companheira neste evento, a qual estamos trabalhando muito, para que o Bruno Rafael receba com sucesso, esse transplante renal na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Também temos cartela comigo mesmo, ali no Maximino, em adjacência, aqueles que moram no Filomena, no Daraia. Enfim, também temos cartelas à venda com o próprio Bruno, ali também, no Azul Futigami, temos na Venceslau FM. Então, esse sorteio era para ser feito antes, no dia 26 de outubro. Devido a forças maiores, nós achamos por bem mudar o sorteio para o dia 9 de novembro, então, ali na Escolinha do Eldorado. Eu espero que a nossa população venceslauense, vamos juntos, hermanados, unidos, compareçam no dia. Precisamos de você para fazermos a felicidade desse jovem, um jovem de apenas 33 anos, que precisa muito de fazer esse transplante renal. O preço da cartela é R$10,00, tá? Você vai encontrar em todos os pontos da cidade, onde a gente deixou, os lugares onde a gente citou. Então, você vai encontrar por apenas R$10,00. Com esses R$10,00, você vai concorrer a vários brindes, mediante sorteio, tá? Então, você comprando, você está ajudando quem realmente precisa de sua ajuda. Eu quero agradecer a todos vocês, muito obrigado, muito obrigado mesmo de coração, e vamos te aguardar no dia do evento.